Olá Cacoal, muito bom dia, hoje é dia 1º de outubro do ano de 2020, quinta-feira maravilhosa, abençoada, estamos chegando aqui pela sua TV, ela manda com mais um comando policial, você que estava acompanhando o Bom Dia e Companhia, a partir de agora fica comigo até 1h15 da tarde, com as principais informações de Cacoal e região. E vamos aos destaques de hoje. Coragido da justiça preso após fuga alucinante. Ressocialização, reeducandas trabalham com ateliê em Cacoal. Bom Fira também, mulher só fica quieta de moto na Avenida Porto Velho. União Cacoalense está preparado para a volta do campeonato rondoniense. E Daron informa o início da declaração do rebanho bovino em todo o estado. Tudo isso e muito mais no comando desta quinta-feira, que começa agora. Nosso comando policial campeão de audiência no ar, você pode participar com a gente, 3441-4326, está aparecendo aí na sua tela, é o nosso número do WhatsApp, tá bom? No Facebook também você pode acompanhar o comando policial, digite lá TV Alamanda Cacoal. E no Instagram você pode seguir a gente, arroba TV Alamanda Cacoal. Estamos nas redes sociais. Primeira notícia de hoje, por dia mais de 12 mil pessoas caem em golpes. Principais registros são pela internet. Acompanhe.